Os olhos de um ato, alô boneco, vai, 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 vai Boneco Domingo tem lega, choco, é de um saco, né? Vai! Quando garantindo, sangue evolui Viajando com o vento na imaginação Sonho colorido, brinca e sedante Nasci do movimento, nasci da cruz Vestido com o laço de um vaqueiro carregado pela brisa E garantindo todo o verdadeiro amor da minha vida Vestido com o laço de um vaqueiro carregado pela brisa E garantindo todo o verdadeiro amor da minha vida Garantindo vem pra cá, na vida possuiar O meu coração será sempre o teu lugar Baranteira separado pela brisa Você dirá isso e venha Vem pro voo Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Show! Show! Vai! Vai! Alô boneco! Que eu peço! Alô nação boneco do Paris Budeco! Budeco! Vestido com o vento na imaginação Sonho colorido, brinca e sedante Nasci do movimento, nasci da cruz Vestido com o laço de um vaqueiro carregado pela brisa E garantindo todo o verdadeiro amor da minha vida Vestido com o laço de um vaqueiro carregado pela brisa E garantindo todo o verdadeiro amor da minha vida Garantindo vem pra cá, na vida possuiar O meu coração será sempre o teu lugar Baranteira separado pela brisa O levo acelerador Garantindo vem pra cá, na alma do luar Reçoeira, vim e me intercessar De vermelho eu vou cantar, eu sou vivo, puxando lá Vem pro voo Veste balanê, giraí, sem feia Vem pro voo Veste balanê, giraí, sem feia Veste balanê, giraí, sem feia Vem pro voo Veste balanê, giraí, sem feia Vem pro voo Não para, não para, não para Chefe O que é isso? Oh-oh-oh Oh, 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 oh